Imagina só essa cena, triciclos circulando pelas ruas de comunidades do Rio de Janeiro, cheios de livros para empréstimos e consultas, enquanto jovens estimulam o hábito da leitura em crianças. Assim é o projeto Livreteria Popular, uma mini livraria ambulante que percorre favelas na região central do Rio. Um universo de histórias, conhecimento e aventuras sobre rodas. No complexo de favelas do São Carlos, na região central da cidade do Rio de Janeiro, são os livros que vão ao encontro das crianças. Um dos nossos objetivos não é só formar novos leitores, porque assim, leitores eles já são. A nossa intenção é estimular que essa leitura que eles hoje fazem quando querem ou quando são obrigados, se torne um hábito. Criado há dois anos pelo jornalista Guilherme, o projeto já mudou os hábitos de diversos jovens da comunidade. Eles me mostraram o lado bom da coisa, o lado bom de ler. Tipo, quando você não quer ver televisão, aí você vai lá e lê. Porque é muito bom, porque a gente lê, aí ajuda na língua portuguesa na escola, porque às vezes minha nota não é muito boa, aí quando eu leio, me ajuda mais um pouco, ainda mais na produção de texto. Com a biblioteca ambulante, os participantes promovem rodas de leitura, reforço escolar e atividades culturais. A livre-eteria Juraci Nascimento recebeu esse nome em homenagem a uma moradora da comunidade, que promovia atividades culturais quando os criadores desse projeto eram crianças. É a solidariedade que inspira e atravessa gerações. É também a porta de entrada para alguns desses jovens no mercado de trabalho. Eu já conhecia o Guilherme e os mediadores também, mas eu não sabia da livre-eteria. Mas aí o Guilherme um dia foi lá em casa perguntando se eu queria trabalhar com ele, que ele precisava de gente. Aí eu achei uma boa oportunidade e fui, já que eu não fazia nada. A falta de recursos ainda é um grande problema, mas a expectativa é de que, ao conseguir um patrocínio, o projeto possa crescer e apresentar o prazer da leitura a mais crianças. Estou aprendendo a importância da leitura e que pode ser sempre, todo mundo tem uma chance, o projeto pode ser pequeno, mas vai que um dia ele cresce e todo mundo vai conhecer, não só o pessoal daqui do Moro, mas também o pessoal lá de fora. Música